Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Esse é o texto base da nossa campanha. Estamos na terceira semana da campanha, o servo aprovado. Então nós estamos estudando, aprendendo juntos, o que nós temos e o que nós não podemos fazer. Mudar as nossas atitudes para sermos servos aprovados do nosso Senhor. Então quem encontrou diz amém. Quem encontrou a passagem de Deus diz amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. João 3, 30. Diz a palavra do nosso Deus. E é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Todos podem assentar em nome de Jesus. Igreja, o maior intuito, o maior objetivo de Deus para conosco é que a gente entenda a dimensão deste versículo tão pequeno. Que convém que a gente, que nós venhamos diminuir todos os dias e Ele crescer cada dia mais nas nossas vidas. Porque a palavra já nos ensina, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se esse grão de trigo cair na terra e morrer, ele vai dar muitos frutos. Então quanto mais nós diminuirmos, mais o Senhor crescerá na nossa vida. E a semana passada nós falamos sobre os servos negligentes e servos fiéis. Na segunda campanha, na segunda semana, falamos sobre sermos servos negligentes e servos fiéis. Os servos negligentes agem com desobediência. E aí nós falamos da desobediência de Saúl. Nós esmiuçamos cada detalhe. A segunda negligência de um servo, ele é ingrato. Ele não agradece nada que Deus dá, que Deus faz ou que Deus faz na vida dele. Ele é ingrato. E o servo impiedoso foi ingrato. Porque Jesus perdoou ele uma dívida altíssima. Ele não perdoou uma dívida mínima. E foi lançado aos verdugos, aos atormentadores. Então quem é ingrato é negligente. E o terceiro detalhe, de quem é um servo negligente, ele gosta de dar de esperto, de levar vantagem. Ele age como o mundo natural age. E temos exemplos dessa forma na Bíblia. Porque Ananias e Safira, na igreja primitiva, vendeu o terreno deles. E naquela época, tudo era dividido igualmente entre todos os irmãos. Não tinha pobres, não tinha ricos, não tinha meio ricos, nem meio pobres. Todos tinham a mesma condição financeira. Era tudo dividido da mesma forma entre todos os irmãos. Só que Ananias e Safira quis dar uma de esperto e reteve parte do terreno que eles venderam. E eles contaram para Pedro e Pedro falou para eles. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? E morreram os dois aos pés de Pedro. Então assim age o servo negligente. Ele é desobediente, ele é ingrato e ele quer agir com esperteza. E Deus não permite. E também falamos dos servos fiéis. Porque Deus, na parábola que nós lemos semana passada, Deus confiou alguns talentos aos fiéis. E eles pegaram aqueles mesmos talentos e multiplicaram. E Deus declarou para os fiéis. Porque você recebeu pouco e multiplicou. Então Deus disse, sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito eu te colocarei. Então a fidelidade, a fidelidade de Deus, ele não quer que eu e você sejam fiéis nas grandes coisas. O Senhor quer que eu e você sejam fiéis nas mínimas coisas. Porque se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito, como aprendemos semana passada. E o que nós vamos aprender hoje? Mais atitudes de servos. Para a gente saber onde nós estamos enquadrando. Até que ponto que eu estou sendo aprovado como um servo. Ou até que ponto eu ainda estou sendo reprovado. Então abra sua Bíblia. Em Lucas 15. Evangelho de Lucas. Lucas 15. Nós vamos ler do 11 ao 17. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler Lucas 15, do 11 ao 17. Jesus falando a parábola do filho pródigo ou perdido. Jesus disse, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade com ele. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então, quer dizer, a palavra de Deus é clara. Muitas das vezes, nós somos, nós agimos como esse filho pródigo. O que que quer dizer pródigo? Quem é pródigo é gastador. Quem é pródigo, ele é esbanjador. Então, até que ponto que nós estamos tendo sabedoria de lidar com o que Deus confia a nós? Eu tenho certeza que na maioria de nós aqui temos ou o nosso emprego ou as nossas rendas. E Deus quer saber hoje qual está sendo a nossa atitude. Não as nossas atitudes aqui dentro da igreja. As nossas atitudes aqui dentro da igreja é muito fácil, porque nós temos as lideranças, que são sobre nossas vidas e nós temos que ter um mínimo de respeito, de temor na casa de Deus. Deus está querendo entender as nossas atitudes da porta da casa dele para fora. É lá que ele mede se nós somos servos aprovados ou não. Aqui dentro da casa dele que nós temos cara de coitadinho, de bonzinho e de santo, Deus não está medindo nem eu nem você. Ele está medindo nós dois na hora que aquela porta da casa de Deus fecha. Aí que ele vai entender como nós estamos agindo, se nós estamos sendo aprovados ou reprovados. E o servo gastador, tudo que ele ganha, todas as rendas que Deus põe na mão dele, ele torra tudo com ele. Faz igual o filho pródigo. Então o que eu e você estamos fazendo com a nossa renda? Com o nosso salário? Estamos torrando tudo conosco? Ou estamos lembrando que o melhor investimento que tem é na casa de Deus? Porque a própria palavra de Deus nos instrui em Mateus, se nós deixarmos famílias, pais, mães, campos, por amor de mim, diz Jesus, receberá cem vezes mais nessa vida e ganhará ainda a vida eterna. Então até que ponto nós somos pessoas que sabemos usar o nosso dinheiro, que Deus nos permite com nossas rendas? Ou gastamos até mais do que tem, como a maioria do mundo? Porque não é só o ser humano que está quebrado. O ser humano está endividado, a cidade, a região, a nação e o mundo. Está tudo quebrado. Por quê? Porque gastam mais do que ganham. Então nós estamos sabendo viver a economia de Deus ou nós agimos como filho pródigo? Não dá a minha parte aí, eu quero tudo que é meu, eu vou torrar e o problema é meu. Só que ele caiu em si e falou, peraí, peguei toda a minha herança, gastei tudo, agora não tem mais nada, vou ter que trabalhar de empregado, estou passando fome e estou desejando até a comida dos porcos. Sendo que os agregados, os empregados do meu pai têm comida de sobra. Então como que nós estamos agindo? Nós estamos sendo servos aprovados ou reprovados? Tem ovelhas do rebanho que chegam em mim e falam assim, Mão Humberto, mas eu estou cada dia mais endividado, porque eu ganho e meu salário não rende, está acontecendo isso, aquilo, aquilo, outro, e eu deixo ele falar tudo, ou ele, ou ela. Falar tudo que ele tem para falar. A hora que ele acaba, ou ela, acaba e pergunta assim, irmão ou irmã, você está sendo dizimista, fiel na casa de Deus? Aí arruma as desculpas. Não, irmão, sabe por quê? Porque minha mãe, o meu tio, o marreco, o periquito, o cabrito, não sei quem, não tem condição de eu devolver o dízimo. E quer que a casa não caia. E quer ser próspero e honrado por Deus, sendo negligente e irresponsável, como disse a palavra de Deus, com a casa de Deus. Então é isso que Deus está querendo nos ensinar. Nós agimos como servos naturais, como aquele filho pródigo, ou nós sabemos administrar o que Deus confia a nós? Porque a palavra nos ensina, se nós não dermos conta de administrar a nossa própria casa, como que você vai administrar a casa de Deus? Então é isso que Deus quer que a gente entenda. Como tem sido a minha atitude da porta para fora? Outra característica do filho pródigo, ele é desperdiçador, ele desperdiça tudo que vem na mão dele. Você conhece aquelas pessoas que por mais que você dê, cada dia eles têm menos? Desperdiça tudo que tem, tudo que já ganhou, tudo que conquistou. Tenho certeza que você tem pessoas que você conhece, falam assim, se eu tivesse tido as oportunidades do fulano, do ciclano, do beltrano, hoje eu era uma pessoa próspera, porque essa pessoa teve inúmeras oportunidades e eu às vezes nem tive. Então quando a pessoa é desperdiçador, ele não valoriza o que Deus dá. Irmão, irmã, você já descobriu o seu chamado? Você sabe o que Deus tem para você na vida espiritual? Qual o seu chamado aqui na igreja? Qual o seu chamado do corpo de Cristo? Qual a sua função nessa denominação? Ai, irmão Beto, mas eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou... Quem está falando para você de carga eclesiástico? Deus quer que eu e você seja cada dia mais um vaso de honra usado por Ele. E Ele usa como Ele quer. Então, quer dizer, nós estamos pegando nossos direitos, nós estamos pegando nosso chamado e fazendo o que com Ele? O que Deus deu para mim e para você fazermos, nós estamos fazendo? Ou quando, ou vamos esperar Jesus voltar? Ou quando nós ficarmos ricos? Ou quando nós aposentarmos? Aí, se sobrar tempo, eu faço. Cuidado, que você pode estar desperdiçando o que Deus te deu. Sansão tinha um chamado tremendo. Sansão era nazireu. Sansão era separado para Deus. Sansão não misturava com as coisas desta vida. Não se dava ao vinho e em muitas coisas. Ele era separado para Deus. Só que ele tinha uma aliança, um pacto com Deus. Que ele não poderia revelar para ninguém. Combinado entre ele e Deus. Está tudo certo, não vou fazer. Ainda que sabemos a história que Dalila tanto tentou até exporgar dele qual era o segredo dele. Então ele pegou o direito dele, o chamado dele de nazireu, de separado para Deus e trocou por umas horazinhas de prazer com Dalila. Caiu na sensualidade. Caiu na sensualidade. Pegou o chamado dele e pôs na lata de lixo. Ele foi mais usado na morte dele do que em todos os 20 anos do ministério dele. Quando ele destruiu o reinado lá de Dagom. O prédio Dagom. Então ele foi mais usado na morte do que na vida. Por quê? Porque pegou o chamado dele e desvalorizou. Uma mulherzinha mais bonitinha que a outra era muito mais importante que um chamado com Deus. Isaú teve o direito por Deus de ter sido primogênito. Teve o direito de Deus de sair primeiro do ventre da mãe. Jacó queria, mas não conseguiu. Foi Isaú. Mas ele estava com fome. Fome natural. Vontade de comer. E o irmão dele fazendo um guisado gostoso. E ele ainda declara. Para que que me vale essa porcaria desse dinheiro de primogênitura? Isso não enche a barriga de ninguém. Eu não quero isso não. Desprada de comida e logo fica com esse direito de primogênitura para você. Pegou o chamado que Deus deu e jogou fora. Aí, eu quero ser um servo aprovado. Judas, discípulo de Jesus, andava com o mestre. Ah, mas a visão dele é diferente da de Jesus. Então Jesus não serve como líder. Porque ele quer matar todos os romanos. Jesus quer amar todos os romanos. Então, eu vou vender esse cara por 30 moedinhas de prata. E não vale nem 30 moedas de prata. Testar o de Jesus na concepção de Judas. Então, pegou o direito dele de discípulo, de estar à destra de Jesus na região celeste. De ser um dos 12 para contar as tribos de Israel. Perdeu a bênção. Porque julgou que era mais inteligente do que Jesus. E a visão dele era melhor do que a do mestre dele. Pegou o chamado dele de discípulo e o jogou fora. Então, até que ponto nós estamos desperdiçando também o que Deus está nos dando? Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos cobra. Aprendemos semana passada com a parábola dos talentos. Eu te entreguei dois talentos. Quanto que você multiplicou? Mais dois, Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Eu te confio um talento. O que você fez? Ah, eu sabia que o Senhor era um homem justo. E enterrei, está aqui o talento do Senhor. Servo mal e negligente. Por que você não pôs no banco que multiplicaria? Então, Deus vai requerer de mim, de você, tudo o que Ele concede a nós. O que Deus vai querer de mim? O que Deus vai querer de você? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Para saber se nós estamos desperdiçando o que Deus tem nos dado ou não, como filho pródigo. Só que aquele filho pródigo, na passagem até onde nós lemos, ele reconheceu a sua falha. Ele reconheceu as suas mazelas. E isso está em Lucas 15, 18 e 19. Aí ele dizendo ainda. E eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou e foi ter com seu pai. Então, ele arrependeu da loucura que ele cometeu. Aí o pai podia muito bem ter falado para ele. Está vendo? Não te falei, infeliz. Quem mandou você gastar tudo? Agora você vai morrer de fome para você prender. Foi isso que Deus fez? Igreja, Deus é perdoador. Deus só quer que eu e você reconheçam as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Deus quer que eu e você façamos igual Timóteo, que ele declarava. Pedro declarava na carta a Timóteo. Dos pecadores, eu sou o principal. É isso que Deus quer que eu e você reconheça. Não que nós somos melhores que alguém, ou julgamos esse ou aquele, porque nós somos melhor do que não sei quem. Deus quer que eu e você reconheça que nós, dos pecadores, nós somos o principal. Que nesse manual de vida, Paulo também nos ensina em Romanos, que não tem nesse manual de vida, na vida, não teve, não tem, não terá, um justo sequer nessa terra. Então por que você está julgando, meu irmão, o da esquerda, o da direita, não se arrepende? Porque não tem um justo sequer, então você está achando que você é o quê? Porque a mensagem que está nos ensinando, o tema da campanha de serva aprovada nos ensina, que convém que ele cresça. E que eu e você diminua. Para quê? Para que ele nos use cada dia mais. Porque a palavra em Salmos, salmista Davi nos ensina claramente, o Senhor é bom, e ele está pronto para perdoar. Mas ele quer que eu e você reconheçamos as nossas fases. Hum, Senhor, se pequei contra ti e contra os céus, aí o Senhor perdoará cada um de nós. O que a palavra nos ensina em crônicas? Eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que ele bem desejar. Então que eu e você possam estar cada dia mais entendendo que nós temos que reconhecer que nós somos falhos. Que nós temos que estar cada dia mais sendo aprovados pelo nosso Deus. E não reprovados. Porque se nós reconhecemos as nossas fraquezas, se nós reconhecemos as nossas mazelas, sabe o que Deus faz conosco? Vamos ler Lucas 15, de 20 a 24. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu até o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, falou novamente, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, colocam o anel em seu dedo e calçam a sandália nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrarmos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Então, quando o pai viu o filho que gastou tudo, dissolutamente, que fez tudo errado, ao invés do pai julgar, o pai perdoou. Até que ponto que eu e você estamos agindo como perdoadores com as pessoas que nós amamos, ou com as pessoas que nos coluniam, ou com as pessoas que debocham da nossa fé e do nosso Deus. Porque nós amarmos quem nos ama é fácil, o Senhor quer que a gente ama quem não nos ama. E quem a gente percebe que errou. O que tem de mais lindo na palavra de Deus é o perdão. Por quê? Porque o perdão, quando a gente perdoa, diz a palavra de Deus em Pedro, que o amor, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor ágape cobre uma multidão de pecados. Por isso que aquele pai não julgou aquele filho, porque o amor está acima dos sentimentos naturais. O amor não se vangloria, ele não ensoberbece, ele não arde em ciúme, ele não age inconvenientemente, ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo suporta. O amor do Senhor jamais acaba. Então é isso que o Senhor quer, que eu e você venhamos a perdoar quem pisou na bola. O Senhor quer que eu e você venhamos a perdoar e não julgar. Por quê? Porque Ele é que nos honra. E Ele declara que quando nós desenvolvemos o amor dEle, Ele declara que nós, cada um de nós, nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva dEle. Que antes nós não éramos o seu povo, mas agora nós somos o seu povo. Que antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora Ele nos deu a sua misericórdia. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é Ele que honra a mim e a você. Então pare de julgar. Aprenda a perdoar, porque a palavra de Deus é dura conosco. Existe só um juiz e só um legislador. Tiago nos ensina que não tem outro. Não é o da esquerda, não é o da direita, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o missionário. Só tem um legislador e juiz, Deus Todo-Poderoso. Então é isso que Deus quer que você aprenda como servo. Não julgar, amar e perdoar. Ah, mas o irmão fez isso, aquilo e aquilo outro. Ananias falou isso para Deus. Senhor, mas esse tal de Paulo fez isso, aquilo e aquele outro. Pegava as cartas e matava. O que Deus falou para ele? Convém que ele padeça por amor do Evangelho, é para você ungir ele. E assim Paulo foi usadíssimo e as cartas são todas dele. Então quer dizer, é isso que Deus quer que você aprenda. A amar como Ele nos ama. A perdoar como Ele perdoa. Porque se nós formos ingratos, como aprendemos na semana passada, Ele não tem como nos abençoar. O Senhor não concorda com a ingratidão. O que o filho mais velho disse para aquele pai? Em Lucas 15, 25 a 31. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E o servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos eu trabalhei para o senhor como um escravo a teu serviço. E nunca desobedeci uma ordem sua. E tu nunca me deste um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. A sabedoria do pai, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Então quer dizer, será que nós ainda somos ingratos, queremos julgar ou comparar esse com aquele? Não é a função do servo. A função do servo aprovado é obedecer. A função do servo aprovado é perdoar. A função do servo aprovado é pagar o preço. E quantos de nós ainda julga? Quantos de nós aponta dedo? Quantos de nós ainda queremos mandar na instituição que nós congregamos? Não, porque não pode ser feito assim não, tem que ser feito assado. Quem sou eu ou você para instruir os líderes da casa de Deus? Não, mas nós queremos palpitar, porque a nossa língua não cabe dentro da boca. E a palavra fala. Que a língua tem veneno mortífero e que nós temos que conseguir domar ela. Porque em provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então ao invés de nós sermos servos aprovados, eis-me aqui Senhor, seja feita a tua vontade. Não, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você não levanta o ciclano? Por que você não destitui o fulano? Por que você não tem culto de madrugada? E por que isso? Por que aquilo? Você não está sendo servo, você está sendo bode. Você está dando coice. Então nós temos que aprender a obedecer. No primeiro, quem vem no primeiro dia da campanha, nós aprendemos o que é ser servo. O servo obedece e servo serve alguém. Ponto. Não dá palpite. Mas o que nós mais queremos é palpitar. Então é isso que o Senhor quer nos ensinar. Que eu e você venhamos a ser aprovados em obedecer, em perdoar, em amar com o amor dEle. Porque Ele nos deu tudo e nós somos ingratos. O Senhor nos deu o direito da salvação. Isso para nós não tem valor nenhum. Estamos trocando para um prato de lentilha. Porque tem gente que fala assim, não, porque eu não tenho tempo de negreja não, porque eu tenho dois, três empregos. Trocando para um prato de lentilha. Não, porque eu não posso assumir essa função na casa de Deus. Não, porque eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo que o outro está na minha casa, não sei o que tem. Ou não posso largar o meu esporte, o meu lazer que eu faço à noite. Trocando para um prato de lentilha. Então eu não quero assumir nada na casa de Deus, porque aquelas coisinhas da minha vida, da sua vida, tem mais valor do que as coisas de Deus. E o Senhor morreu por cada um de nós. Já nos deu livre acesso a Deus e aos céus e nós não estamos valorizando. Porque ele fez isso desde o início. Falou para Adão e Eva. Tudo isso aqui é seu, ó. Come do bom e do melhor. Fartem-se. Fiz para vocês esse paraíso. Nossa, que beleza. Mas faz um favor para mim. Hã, para falar Deus. Dessas duas aveszinhas aqui, em nome de Jesus, vocês não comem, não? Não, não vamos comer não. Para que nós vamos comer dessas duas aves? Será que nós temos tudo isso que o Senhor nos deu? Amém. O que os infelizes fizeram? O resto vocês sabem. Nós pagamos o preço até hoje. E eu falo isso em todo o velório que o irmão Beto vai fazer. Aí eu chego lá, os irmãozinhos e irmãzinhas estão chorando. Ô, irmão Beto, não deu mesmo, porque o fulano foi, porque o fulano descansou, porque o fulano faleceu. Eu falei, pois é, né? É por causa do pecado. Tipo assim, você vai parar de pecar a partir de hoje? Está em tempo. Só existe a morte, a falência do corpo por causa do pecado. Porque nós somos ingratos. Tudo que Deus deu para o jardim do Éder não estava bom. Nós tínhamos com medo que Deus não autorizou. Servos reprovados. Então, eu e você temos que ser grato ao que o Senhor nos dá. Ô, peraí, qual que é a melhor casa do mundo? É a minha. Melhor emprego do mundo? O meu. Melhor esposa do mundo? A minha. Melhor carro do mundo? O seu? Não, melhor carro do mundo é a do vizinho. Melhor esposa do mundo é a do vizinho. Melhor casa do mundo é a do vizinho. Isso é ingratidão. Porque se eu e você temos saúde, igreja, vai na medicina. Não precisa passar lá muitos dias não. Gasta os 40 minutos de visita. Vai orar em dois, três quartos. Não vai a muitos lugares não. Para você sair de lá e falar, meu Deus, que vergonha de eu reclamar da minha vida. Que vergonha. Então, vamos ser mais gratos. Porque o Senhor já nos deu tudo. O Senhor já nos deu tudo. O jardim do Éder era natural. Hoje ele é espiritual. Eu e você temos o direito da salvação. É direito. Não é porque nós temos a aulinha de batismo que você é batizado e que você está salvo. O batismo é de graça. Mas para nós merecemos, nós temos que pagar o preço. Eu sempre costumo comparar nas aulas de batismo, a salvação com o carro zero que você ganha. Você tirou carteira, ganhou o carro zero, mas você só anda com o carro com 10 pessoas, você só anda drogado e passa com o sinal vermelho. Seu pai vai te tomar o carro. A salvação é a mesma coisa. Você batizou, a salvação é de graça. Mas você mata, rouba, adultério e prostitui, você vai ser salvo. De jeito nenhum, perdeu a benção. Então, cuidado. Vamos ser gratos por tudo que o Senhor nos concedeu. Aí o Senhor vai perceber em mim, você, que nós estamos aprendendo a ser servos aprovados. Que nós não estamos julgando mais. Que nós estamos aprendendo a administrar o que ganhamos. Estamos aprendendo a não desperdiçar, reconhecer nossas falhas. Aí sim o Senhor nos honrará, porque verá em nós que nós estamos sendo moldados e aperfeiçoados por Ele. Porque a palavra do Senhor é clara. Não esqueça o que nós vamos comentar agora. A palavra de Deus em provérbios fala que os olhos do Senhor estão atentos aos bons e aos maus. Então, cabe a mim e a você, buscar ser servo aprovado ou reprovado. Que nós possamos fazer a melhor escolha em nome de Jesus. Então, vamos estar orando. Ó meu Senhor, Paisinho amado, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos em teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração, toda adoração damos ao Senhor. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Abra, Senhor, as portas dos céus, abra para a amada janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Paisinho amado, o nosso clamor. Tenha misericórdia, Paisinho amado, da minha vida, da vida de cada irmão, de cada irmã, quando ainda somos reprovados pelas nossas atitudes, mas que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida, misericórdia da vida de cada irmão, de cada irmã, e nos tornar cada dia mais aprovados pelo Senhor, nos tornar cada dia mais vasos de honra, líderes aprovados, colunas inabaláveis, servos perpétuos do Senhor, servos aprovados por Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado que dos pecadores nós somos os principais, que não tem um justo sequer na terra, então a nossa função não é julgar, Paisinho amado, mas é demonstrar amor, Pai querido, porque meu Senhor, o Senhor nos ensina na Tua Palavra, que não devemos perdoar até sete vezes, mas setenta vezes sete, e que todos os servos possam ser aperfeiçoados e aprovados do Teu amor, porque o Teu amor não se vangloria, não insoberbece, não arde em ciúmes, não agem convenientemente, Ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, o amor do Senhor jamais acaba, e o amor do Senhor, nós aprendemos na Tua Palavra, que ela cobra uma multidão de pecados, então Pai querido, Pai de amor, sonda-nos Pai querido, sonda os nossos corações, sonda os nossos corações e vê se há algum caminho mal em nós, e retire de cada um de nós, em nome de Jesus, todo eu, toda veidade, toda soberba, todo sofismo na mente, toda outilhez, toda sensualidade, toda prostituição e todo engano, e que nós possamos ser cada dia mais servos e aprovados, porque a Tua Palavra tem nos ensinado, Pai querido, que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus, mas o Senhor tem visto neste Santo Ministério, homens e mulheres dispostos a ser servos e servas aprovados, homens e mulheres dispostos a pagar o preço por Te servir, nós Te amamos, Te louvamos e já Te agradecemos, em nome do Pai e do Cristo.